E aí pessoal, eu sou o ODZ, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos estudar um pouco sobre dobras de roupa. E este vídeo foi sugerido por Wilton Jr. Se você quer participar assim como ele, deixe uma sugestão para os próximos vídeos aí nos comentários. Eu estarei lendo todos com muita atenção e carinho. Bom, chega de falar e vamos ao tutorial. Iremos estudar alguns aspectos importantes de como as roupas se comportam no corpo humano. Iremos ver como as dobras e rugas são geradas a partir de movimentos e é muito importante a gente saber interpretar isso. Um dos fatores mais importantes a considerar no movimento das roupas é o ponto de tensão. Este é o ponto onde se concentra toda a tensão do tecido. Para exemplificar isso, podemos tomar um lápis e um lenço qualquer sobre ele, de maneira que podemos ver claramente o ponto de tensão. E se colocarmos o mesmo lenço em um frasco, observamos que o ponto de tensão se eleva. Com isso, conseguimos ver o contorno da parte de cima do frasco. Vamos analisar agora um ponto de tensão um pouco mais complicado. Eu desenhei aqui um braço e seus volumes. Depois que determinamos um ponto de tensão, que será nos ombros e no cotovelos, observamos que o ombro e o tecido estão esticados, enquanto na articulação são geradas dobras. Devemos obedecer sempre as formas no caso do braço. Ao finalizar o tecido, temos este resultado. Podemos ver a extensão das dobras do tecido, sobre quase todo o braço, exceto nas áreas de tensão, ombro e cotovelos. Isso acontece porque essas partes são semelhantes ao lápis e ao pote de vidro. No cotovelo, vemos isso de forma mais evidente. Imagine que a ponta do lápis seja a ponta do cotovelo. Agora, temos um corpo inteiro e podemos observar de maneira geral os pontos de tensão mais comuns, que são eles, ombros, cinturas, abdômen, virilhas, joelhos e por fim, tornozelos. Quando uma perna está dobrada, os joelhos são a base da tensão, enquanto do lado oposto, geram as dobras. Aqui, acontece algo interessante, que são as dobras sob dobras, ou seja, uma dobra por dentro de outra dobra. Existem outros tipos de dobras que não seguem necessariamente aos pontos de tensão. Isso ocorre de acordo com cada tipo de tecido. Como no exemplo, temos um tipo de seda ou algo parecido. Temos a impressão de que é um pano leve e bem grande em relação ao modelo. Esse tipo de dobras se assemelham às letras Y, X, Z, S e U. Quando usamos formas cilíndricas, conseguimos uma maior profundidade e também uma forma de dar sentido às dobras. Isso funciona bem com as letras X, Y e Z. As formas cilíndricas nos ajudam a construir formas com profundidade. Desenhando um cilindro, simulamos um braço. E ao finalizar o braço, observamos as linhas de referência, onde ficarão as dobras. E foi só desenhar o tecido, no caso mais justo ao braço, que podemos observar por onde as dobras irão passar. Se nós ignorarmos essa regra e fazermos as dobras no sentido contrário, não teremos um resultado bom. O desenho vai ficar muito feio mesmo. Apenas com uma influência de outro ponto de tensão externo, teremos dobras no sentido contrário. É necessário fazer muitos exercícios para compreender melhor as dobras. Quando observamos uma figura humana como um manequim quadrado, fica mais fácil determinar os pontos de tensão. Podemos então seguir essa lógica para fazer as dobras, imaginando o tecido como se fosse uma geleia caindo sobre o corpo. Não se esqueça dos pontos de tensão, hein? No nosso caso, o tecido reage à gravidade, sendo puxado para baixo. E ao mesmo tempo contornando o corpo da menina, onde tem o contato com a pele. É importante ter essa noção, pois o ponto de tensão está nos lugares onde o tecido repousa. Devemos desenhar por passos. Nunca devemos fazer as dobras sem antes ter definido o esboço do corpo. Mesmo que você saiba desenhar direto, é interessante seguir os passos às vezes. Assim você quebra a rotina, pode até aprender algo novo. Então, partimos da base, definimos onde ficarão as peças de cada roupa. Desenhamos essas partes de maneira mais simplificada possível. Lembrando de deixar um volume entre o corpo. Depois, finalizamos o desenho com tudo que já vimos até agora. Bom pessoal, o tutorial é esse daí. Espero que vocês tenham curtido e tenham aprendido alguma coisa. Vale a pena lembrar, pessoal, que esse assunto é um pouco longo. E tem outras coisas para a gente poder ver sobre dobras de roupa. Existem outras formas de você estar estudando. E coisas interessantes para você. Você deve com certeza saber sobre gravidade, sobre mais pontos de tensão, movimento, vento. Os tipos de tecido, se é couro, se é seda, se é moletom. Enfim, é um assunto um pouco grande. Então, se esse vídeo alcançar 100 likes, a meta será de 100 likes. Eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, pessoal. Beleza? Então, é isso aí. Eu sou o Thiago, conhecido como ODZ. E este foi mais um vídeo aqui no canal. Espero ver vocês nos próximos vídeos também. Eu vou ficando por aqui. Falou! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto